Como é que é pessoal? Sejam todos bem bem-vindos ao sétimo episódio da série INFECTED É verdade só já cá estamos para mais um epic brutal episódio Especialmente porque hoje pessoal viemos jogar INFECTED para o MOTHERFUCKER do Call of Duty GOES FUCKING GG Já sabem pessoal a próxima live vai ser no grandioso MW3ONTE INFECTED Foi onde tudo começou se não me engano acho que sim portanto MW3ONTE INFECTED vai ser nostalgia ao máximo Começamos muito, muito bem Não tinha percebido que era a MSPS que íamos jogar neste primeiro jogo DINFECTED Portanto GG ainda bem qual terá as regras da série Porque se vocês tiverem onde estiver Temos uma DNA bom no Advanced Warfare INFECTED Depois vir para o Call of Duty GOES Ter aqui uma QM e depois vir para o Modern Warfare 3 Na altura apareceu uma boa ideia e é uma boa ideia A questão é que a Advanced Warfare como vocês sabem não é isto Não é isto a acontecer aqui Não é isto INFECTED não é assim no Advanced Warfare E portanto não é bem 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 Eu não vou ser INFECTED não vou Já estou só vendo que o monzar vai ser o melhor de todos Não fui! Holy shit não fui! Mas põe isto aqui Não estou... Não estou... Eu não estou... O gajo estava aqui ao pé de mim Que eu ouvi que tives a vir a ter comigo Ok pera ai pessoal Ah! Deu para cima! Ouvi alguém a disparar está-me a assustar isto não sobe Ok 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 Portanto a Advanced Warfare Como vocês sabem quase os boosts Jumps e Dodges e isto tudo Não dá para jogar INFECTED como nós conhecemos Eu curti de saber que ia haver INFECTED No Advanced Warfare mas realmente está lá Não realmente não percebi que não iria ser assim Nada de muito interessante Então Call of Duty GOES e Call of Duty Modern Warfare 3 Vai ser sendo nenhuma uma diversão fabulástica Para jogar INFECTED agora Estou um bocado de cenário de INFECTED principalmente neste score Portanto ao início vai ser um bocado mal Como vai ser agora 3 episódios sempre a rodar Sempre a rodar, sempre a rodar, sempre a rodar Esperem que eu fique um bocado melhor Portanto uma boa série que eu curti de ir Não sei se vai gostar Portanto este pessoal sabe o que é que eu vou fazer? Eu costumo fazer antes sempre nestas primeiras rondas É dar um rushzinho Eu adoro dar um rushzinho nestas primeiras rondas Porque literalmente é o melhor a fazer Apesar dos gajos terem Dead Silence que é uma É uma OPINDS sem duvida alguma Mas de ter de matar 2 ou 3 gajos nos primeiros No início do jogo É o melhor a fazer e é isso que eu quero fazer neste INFECTED Portanto eu sou capaz de ter de morrer logo assim Há um bocado à toa Acho que eu estou um bocado à toa Primeiro piso, Car Garage Tá aí matei um Ih aquele gajo foi ganda sniped Obrigado teammate Onde é que os gajos estão? O gajo também deve estar a vir por ali Aquele gajo foi infectado Tem o Slice Offhand Que é mesmo de ídolo Vou lá mesmo lá para cima Tentar snipá-los lá de cima E não há Está ali um EID Como já sabem que é o melhor equipamento Coca-Cola of Duty GG ID Portanto estamos com um bom início sinceramente Eu não quero SS na iPad Ainda sempre ao apontar Um EID não fez foi nada Infelizmente acho que eu Meu Deus Queria ficar aqui quieto À espera de alguém É que nem o próprio santo é que eles estão a ouvir Olha um Ui Can that shot Tenho em mente dessas facas Tenho em mente dessas facas Também estou bem com isso para ser infectado Por também curto bad estar infectado É mesmo fucking Jijiri Se este gajo me snipasse Eu ia ficar muito chateado Mas era fucking Jijiri Era grande a Killcam Meu Deus Era grande a Killcam Estava um gajo em baixo Estou a começar a ficar aqui em baixo Vou ficar aqui deste lado Se este teammate Tem que ficar aqui muito tempo Ok Uou Holy shit Oh meu Deus Puto espimotou-me Oh meu Deus Puta de faca Holy shit Onde é que ele veio Onde é que aquilo Onde é que aquilo Onde é que aquilo Ok estamos a começar a ser rushados Eu não estou a jogar muito Vini está a jogar muito mal O meu Deus O que é que este gajo está aqui a fazer? Oh meu Deus Não tenho ammo Eu não tenho ammo já Estes são os teammates mais nubes de sempre Oh meu Deus Foda-se Ok pessoal Espero que estejam a partir desta intensidade Eu não desce arfei não sinto isto Eu não desce arfei não sinto isto Eu não desce arfei não sinto isto Holy shit O meu teammate está vivo É o que me interessa Conseguimos all desse shit Ok Tem poucos tiros Oh não O gajo morreu O gajo morreu O gajo morreu I'm the I'm all of the NÃO AI OK 15 pessoal No primeiro jogo E eu consegui matá-lo E consegui Ah esta cena daqueles antes Vocês sabem do Call of the Eagles Fucking GG Vem 15 de 1 Tipo assim Na boob caem as spots mesmo Opes 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 Neste code Se eles estão na casa eu acho que posso ir por aqui né Ei GG Ai caralças Aqui sim mete 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 Uma vez a ver também dá aquele medo e tal Mas aqui sim mete fucking Meta no modo de drop 3 aí é que vai ser mesmo Fucking GG Então pessoal vamos para o segundo jogo E depois para o terceiro Espero que tenham curtido 15 de fucking 1 Dei-lhe mesmo bem Ai pim 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 Fucking GG Também desculpa grande a arma Sem fucking duvida alguma Então pessoal Bora lá agora Para o segundo jogo GG Bem-vindos de volta pessoal e fucking GG Esse gameplay vocês acabaram de ver Não estava nada à espera de conseguir chegar a uma 15 de streak E sim então Infected MSBS outra vez Vamos dar outra vez MSBS ou MS Porque é uma shotgun também MSBS Não me lembro Acho que é a mínima SBS Que é a assault rifle 3 around the burst Portanto vamos ver se a minha SBS for Vamos tentar Yes GG Portanto este é um dos mapas favoritos de Cláudia Que elas se meu Deus não estão descartes para pensar Que já atrofiou um bocado Curta bem o é deste map Aprende tive aqui uma key amstar Portanto Objetivo mínimo 15 de streak outra vez Ou então se temos logo infectados no inicio Sem problema algum Também conseguimos destruir Na boa pessoal Mas portanto com uma SBS Eu quero tentar ali destruir Um bocadinho um instante Vamos ver como é que isso nos vai correr Ahhhh Vamos ver Vamos ver Eu espero bem que sim Esta é a zona deste mapa É esta a zona deste mapa Mas uma coisa que está acontecendo Como é que neste code Especialmente por ser um code Que já tem uma boa idade O pessoal que se atualmente está aqui a jogarem infectados Para se divertir um bocadinho Ah vamos ver Sou eu Sou eu No caso não Ok O pessoal que está aqui agora começou a vir a jogar para aqui What the fuck What the fuck What the fuck O cara está atrás de nós What the fuck What the fuck Oh meu Deus Portanto Como o pessoal que está a jogar infectados Um é já um pessoal tipo Como o meu já é um pessoal antigo Mas há muito pessoal aqui que é pessoal novo Que realmente não tem aquela skill de Call of Duty girls Está simplesmente a jogar por jogar E portanto uma única coisa que eu noto é que o pessoal aqui Desaparece bem rápido Basta um dois Enfetados O três Quatro Cinco Seis O meu Deus Não salvei um ultimate outra vez Eu sou o noob a salvar teammates Eu sou o noob a salvar teammates Tem nada a acontecer bem hoje Quando tenho tentado a jogar para praticar mais um bocadinho E isso tudo que eu estou a fazer este lado assim um bocado Posso pará-las para tentar ter um bom Um bom score por assim dizer Ah Na Ziad Não tenho tentado a salvar os meus teammates assim muito bem Então com o Sniper É bueda e returner Portanto os meus teammates estão a fazer o meu trabalho Estou a matar os gajos da spawn que é isso que se quer É esse o objetivo É isso que eu vou tentar tentar fazer Para tentar matar uns quatro gajos tipo já assim de seguida Este é meu Slice of Ed Temos bastantes balas Estou a ser ironico Estou a ser muito ironico Alguém que me proteja Eu não sei porque eu nunca ganha Oh meu Deus Isto não dá para fazer um boost Slice Como eu desço of Ed também Mas já Que eu dou o spot ali Quando o pessoal começar a morrer Que é assim que se joga em fete É como estamos a jogar agora Por causa isto não é um lobby pelos vistos Andam a miss in the open Tem que estar com cuidado Que estes gajos que cometeu o Dead Saia são bem Sentiram O gajo já Da post Ui 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 Não olhes para trás Agora pode olhar para trás Continua olhar para a frente Vai haver muita rush daquela zona Eu vou ganhar uma hora aqui para cima Também nem sei comentar Este lado esquerdo do mapa Também é uma zona lixada Se calhar vamos olhar aqui um bocadinho Para dentro e ver Um teammate Ok Um gajo ao fundo Matei este Bruno Ah teammate A sério Mas era uma morte de graças aqui Portanto está um bocado separado aqui as cenas Isto é quando me está a agradar muito Ok base Meu Deus base Meu Deus base Ninguém aqui Eu vou entrar para o meu spot agora Para estar na altura Para deixar os gajos baixarem-nos à vontade Que é isso que sequer Estamos numa strip de 4 Para precisar que desempenhe uma 6 ou 7 não Estou a jogar um bocado mal Foda-se Sintimate Também te amo Também te amo Oh meu Deus caga Isto está a ser um rush western Porque o pessoal nem está a jogar como é suposto I'm so confused Isto é a zona Este é o spot Aqui Aqui Right now Right here Is the motherfucking spot Oh meu Deus Nooo No 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 Not about that No mate Not about that shit No mate Just not about that Come on Rush me through this here Exatamente. Vem para aqui teammate. Estamos numa 5. Eu quero ouvir o símbolo da Specialist. O som da Specialist. Pelo menos. Os gás estão daquele lado. Boa. Dead Silence. Isto é que eu gosto. Também já não consegue a ouvir. Specialist. Let's go mate. The lag. Specialist. Let's go. Poucos tiros. Pouquíssimos tiros. Deixa-me salientar. Os gás estão do lado esquerdo. Let's go. Eu vou rachar um bocadinho para aqui. Os gás estão todos do lado esquerdo do mapa. Tenstreak. Not about... Oh shit. Ammo. 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 Ammo se faz favor. Ammo se faz favor. Ammo se faz favor. K&M no primeiro jogo. Era lindo. Oh meu deus. Os caras foram infectados. Tenho de vir para aqui. Temos de uma forte e não dá. Impossível. Os team mates estão todos a morrer. Os team mates estão todos a morrer. Estou a fazer um bom trabalho. Aquele gás demorou muito tempo a matar. Não. Estes launches man. 18. Olha para isto. Acho que o meu galho é o reino de uma faca. Ok. Final de GG. Ok. Estão a achar um lanche muito a mal. Tive ficado com a MSBS. Já joguei com a Linux. O Riot Shield não vou trazer. PDW também não. É a Linux, a MSBS e a Bulldog e isso. Portanto, se calhar agora vou tentar trazer uma Bulldogzinha ou uma Linux. Não vai correr tão bem como é, óbvio. Mas, fucking GG. 18, pessoal. 18. O meu coração estava aqui. Pum. Pum. Se houvesse mais team mates era fucking awesome. Mas, hum. Mas se aguentarmos minimamente bem. Umas boas jogadas. Não fomos estúpidos. Demasiados estúpidos. Que legal. Se foguei na turn não. Que já estavam quase a matar. Portanto, GG. 15, 18. Agora vamos estar a jogar com uma Bulldogzinha ou uma Linux. E ver o que é que acontece. Portanto, pessoal. Próximo jogo. Let's fucking go. Bem vindos para este último joguinho desta sétima live de Infecta, pessoal. Thank God, MSBS. Se não fosse aquela arma. Acreditem. Nada disso era possível. Finalmente aqui. Iamos estar aqui embaixo com aquela arma. Sem dúvida alguma. Ou então com a Bulldogzinha. Se calhar mais com a MSBS. Ou com a Linux. Ahn. Com a Bulldogzinha duvido muito ao que nos calhou agora. Portanto. Isto é Infecta. Base Infecta. De uma caçadeira. Um equipamentozinho da treta. Ir para aquele spot. Irmos matar. Matar. A matar. A matar. O spot é ali. Ali por cima. Como vocês já sabem. Mas como o pessoal é um bocado noob. Raramente. Já não se fica ali tão. Tão. Tanto tempo lá em cima. E portanto. Também o pessoal que não chega na Pro e tal. Já salta daqui para aqui. Ou dali para aqui. Não é boa. Portanto. Já não é um spot assim. Tão bom. Se fossemos infectados agora. Era mesmo fixe. Era mesmo bueda bacana. Não. Enganei. Mandei uma flash. Ahn. Algum gajo suicidoso. Porque eu pensava. Que ia estar. Eu sabia que ia estar com a pistola. E era esse o objetivo. Aquele gajo não me viu. E era esse o objetivo. Ia matar aquele gajo. Ia se nickar naquele gajo. Oh shit. Get a MLG. Bruh. Portanto. Isto é mesmo perfeito. Porque assim dá para acabar a live. De uma maneira mesmo épica. Que gajo sabe porque eu estou ali. Como é que o gajo não me viu. Ai caraças. Eu pensava que ia assinar o IMS. O ID. Não conseguia assinar o ID. Está aqui um gajo ali atrás de nós. Isto é bueda bullshit. Get rekt. Ah. Que era play linda. Desculpem. Duas flashs. Duas skills. E uma com a faca. Deve também desistir uma rock. Se calhar. Como é que estas facas. Estas facas parecem uma outra. Obrigado pelo jump. Ai. Era tão lindo. Estão a ficar a MLG com as facas. Eu curto boeda. Por acaso estarão empenados. Curto bem boé. Estava a ficar a MLG agora. Mas lá vá. Mal a streak. Temos que ir numa streakzinha. Temos que ir numa streak de indifíduos mortos. Que ninguém. Ok. Estão podem ver. Este é um dos mapas em que era mais difícil de furar lá em cima. Supostamente já está quase furado. Falta só mesmo cá em cima. Como é que eu não matei. Como é que... Não é que eu estou. Estou perdido. Ok. Como é que aquela faca. Não. O violou todo nas badainhas. Como brother. Ok. Pelo visto é pelo aquele spot. Eu acho que está aqui um em cima. Ok. Já. Bem parecido. Oh. Tiraram-me aquilo. Portanto. Eu sei que temos que ir para aqui. Ah. Os gajos estão lá em cima. Os gajos já estão lá em cima pessoal. Não há hipótese. Não. Não consigo. Não vale a pena. GG. Talvez esse like foi muito mais pequeno. Três minutos. Tipo. Isto mora bem boa. Há pouco tempo. Oh. Lá está em cima ainda? Não. Calma pessoal. Não. Onde é que lá está? Olha o gajos está aqui. Isto foi ser mais otário de todas. Alguém deve ser juntado. E há um gajos. Onde é que será que ele está? Será que foi mais para aqui. Eu não tenho a faca. Que é um bocado problema. Só gajo para estar aqui. Não. Oh. Este gajos está perto de mim. Ele se sente. Oh. Isto. 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 Um gajos. Conseguiu chegar a um dia um. Mesmo assim. Mas portanto. É diferente. Este Call of Duty. Gossam Infected. Do Infected. Que eu joguei na altura. Quando o gol estava a ser o corde do ano. É completamente diferente. Ainda acontece isto no último gajos. Escondescemos. Mas depois temos bem-vindo. O que é fucking fácil. Portanto. Dois grandes gols. Fucking Gossam. Isto não tivesse torfé de mim. Memorado quase um ano. Na brincadeira. Claro. Mas tinha melhorado um bom tempo. Até conseguir uma live dessas. Fucking GG. Portanto. A sequer é a moda no Fortnite. E aí sim. Um cheirinho de Mamão Web. Será que vai acontecer pessoal. Eu acho que consegui ter uma primeira aqui. Amstrike. E depois o Mamão Web. Vamos ver. Portanto pessoal. Se gostaram deste live. Deem um like. Esmaguem o like. Para esta nova cena de série. E é muito mais épica. E é muito mais. Portanto pessoal. Espero que tenham curtido. Já sabem. Like. Favoritos. Subscrevam no meu próximo vídeo pessoal. Peace. Adios. Beijinhos. Yes.